Tudo pronto para a partida, vamos com o oitavo páreo do programa Talvez agora Vamos lá Atenção Oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa Nargaram mal Ninas Guild, Zipion Pela linha 1, Capitão Galú vai tomar na primeira colocação Sacou cabeça e pescoço, bole do Dícaro em segundo Common Lake em terceiro, rápida sorrida em quarto Major Best aparece em quinto, Ocean Breeze em sexto Lorde Abuk em sétimo, Zipion em oitavo Em nono por dentro, Ninas Guild Entram pela variante de baixo dago, bole do Dícaro Livrou um corpo inteiro de vantagem, Zipion em segundo Rápida sorrindo lá por fora, tomou a terceira, tomou a segunda Avança para cima do bole do Dícaro Capitão Galú sobrou para terceiro, Common Lake em quarto Major Best em quinto, contorna a curva de chegada Entram pela reta final, rápida sorrindo e bole do Dícaro Entraram brigando pela primeira colocação Rápida sorrindo, tem vantagem Tem cabeça e pescoço, bole do Dícaro Reaciona lá por dentro, vem novamente brigar pela primeira colocação Bole do Dícaro e rápida sorrindo Se atirando para dentro, Common Lake muito próximo Em terceiro, ponteiro é o bole do Dícaro Voltou a sacar um corpo inteiro de vantagem, Common Lake Avança cá por fora e tenta a segunda colocação Firme, bole do Dícaro, Common Lake tenta a segunda Cruzam a faz de afinal, bole do Dícaro Aparentemente, Common Lake em segundo Mas é bom aguardar, depois rápida sorrindo, Zipion e os demais Vamos aguardar o placar Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser Boa noite a todos